E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson William e nesse vídeo você vai ver como traduzir frases direto pela barra de pesquisa do navegador Google Chrome. Com certeza essa é uma excelente função, porque às vezes você precisa traduzir aí uma frase de uma forma rápida, sem a necessidade de abrir o Google Tradutor. Então você pode abrir aqui o Google Chrome, quando ele estiver aberto, se eu abrir aqui uma nova guia, então estou aqui com uma nova guia aberta, quando eu digito aqui nessa parte para pesquisar, olha o que vai acontecer. Se eu digitar aqui a palavra bom dia e aí escrever a palavra em inglês, olha o que vai acontecer. Bom dia em inglês, olha o que ele faz. Bom dia em inglês, espaço, ele está abrindo uma parte para pesquisar. Então bom dia em inglês, está abrindo uma parte para pesquisar. Beleza, mas eu não quero isso, eu quero que ele vá para uma outra tela e na outra tela ele saia dessa parte da nova guia. Então sem digitar por aqui, nessa parte eu vou digitar lá em cima. Então não é nessa pesquisa de baixo, eu vou digitar lá em cima a mesma palavra. Bom dia, e agora eu vou escrever em inglês e vou dar um espaço. Bom dia em inglês, espaço, olha o que está aparecendo ali, a palavra good morning. Então ele está mostrando ali como é a parte aqui, ele em inglês. Então bom dia, good morning, ele já fez a tradução lá por cima. Eu posso perguntar aqui também, aqui nessa parte de cima, onde você nasceu. Então vamos pesquisar aqui em cima, onde você nasceu e vamos completar com a palavra em inglês ao final. Onde você nasceu, inglês, espaço. Quando você coloca aqui o espaço, é onde ele vai aqui pesquisar. Algumas palavras ele não vai pegar aqui, porque a tradução, ele começa a pesquisar outros termos aqui de tradução e aí ele acaba não mostrando. Onde você nasceu, ele já não está mostrando ali, porque ele está pegando como outra pesquisa. Se eu abrir de novo uma nova guia e pesquisar aqui de novo por boa tarde e escrever a palavra em inglês e der um espaço, olha o que vai acontecer. Boa tarde, inglês, ele já mostra qual é a palavra aqui. Então você vai ter alguns termos que eles são pesquisáveis, outros não. Eles vão aqui ter aqui essa opção. Cada vez que você digita um idioma e você digita a palavra do idioma e dá um espaço, ele mostra quantos anos você tem. Ali ele está mostrando a tradução para o idioma inglês. Lembrando que na descrição desse vídeo você vai encontrar uma playlist interessante com mais dicas, truques, funções e recursos do Google Chrome. Quando acabar esse vídeo, você vai na playlist e escolhe outros e com certeza você vai aprender muito. Eu poderia ter colocado outro idioma também. Se eu digitar aqui por espanhol e clicar em Enter, ele vai mostrar em alguns idiomas se ele também tem essa tradução. Então ele vai mostrar em alguns idiomas aqui, quando você faz essa tradução, ele mostra também nessa parte aqui. Bom dia. E aí vou colocar aqui a palavra. Ele já mostra aqui também. Ele vai mostrar a palavra aqui também nessa parte aqui. Ele faz essa tradução aqui também. Quando você coloca a pesquisa e em seguida o idioma. Isso é bem legal. É um recurso nativo que você pode usar aqui. Boa tarde, espanhol. E ele vai te mostrar aqui também. Se você clicar em cima, ele já abre direto para o tradutor com essa parte que você estava pesquisando. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com os seus amigos. E até a próxima.